Fala, galera! Acho que a Hunter é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santos e a Lendas da Justiça. E vem comigo que hoje eu vou estar falando sobre a nova manutenção que vai estar chegando essa semana e também sobre o novo evento do Facebook, de aniversário, é claro, que é o mês de aniversário do game. Então, vem comigo, deixa o likezão aí, não esquece o like, ajuda pra caramba o canal a crescer. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Lembrando sempre aqui, ó, do parceiro do canal, galera, Apetod. Na Apetod você tem até 25% de bônus nas suas recargas, beleza? Então dá bastante bônus aqui. Basta você baixar aqui, ó, a carteira APP Coins Wallet. Clicou na engrenagemzinha aqui, ó, vem código promocional, galera, escreve SKY LENDAS, beleza? SKY LENDAS aí, maiúsculo, na descrição tá tudo isso pra vocês explicando direitinho, tá? E vamos que vamos, galera. Lembrando aqui, ó, também, que vai ter um evento da Apetod no dia 15 e no dia 24 de julho. No dia 15 vai ter mais 5% de desconto e no dia 24 vai ter mais 10% de desconto, tá? Nesses dois dias em específico as suas recargas vão valer ainda mais, cara. Então, vamos que vamos, galera, com aniversário aí, tá chegando. Essa semana já começa a brincadeira, tá? Vamos partir aqui para o Facebook. Facebook, eita, vem, filho, vem. Vamos falar aqui da manutenção primeiramente, tá? Ó, a atualização vai começar dia 5 de julho, ou seja, amanhã, tá? Aqui o tempo de manutenção de cada um, tá? Isso varia um pouquinho. E tá aqui, ó, sobre os cavaleiros. O evento Poseidon começará a ter 6 de julho a 12 de julho, ou seja, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma semana, galera, de evento, incluindo Poseidon e Pandora, tá? Poseidon aí, um dos front mais utilizados no jogo, né, cara? Então, é uma possibilidade aí, uma oportunidade, na verdade, de você estar upando um pouquinho mais seu Poseidon, tá? E vamos ter aqui, ó, a aventura no oceano começará de 6 de julho também a 12 de julho. Então, uma semaninha de evento. O que que vai acontecer? Vamos lá, após essa semana aqui, provavelmente a gente vai estar adentrando, aí sim, dentro do jogo, ao aniversário, tá? Você vê que é o prazo, mais ou menos aí, do aniversário. Então, galera, passou essa semaninha aqui, já deve estar começando o aniversário dentro do game. Porém, a gente já tá tendo alguns eventos no Facebook, e eu vou voltar lá, mas primeiro eu vou terminar de ler aqui, tá? Sobre eventos, olha só, cara, isso aqui é fenomenal. Há adicionado um novo evento onde você pode obter até mil empates. Se não me engano, eu já trouxe um vídeo desse evento aqui, lá no chinês, em que você consegue pegar vários personagens, tá? Você consegue até escolher. Não sei se vai ser esse evento em específico, vamos esperar chegar na quinta-feira, tá? Porque atualiza de quarta pra quinta, mas o evento chega na quinta. Então, na quinta-feira a gente vai ter noção do que realmente vai ser esse evento aqui. Se for esse evento que eu tô pensando, que já tem no chinês, meu amigo, é muito bom, tá? Muito bom mesmo. E aqui, passando um pouco mais para baixo, nós temos saudações. O primeiro aniversário de Sanseya, Legend of Justice, está chegando. Cremos que você deva ter muitas ideias para o jogo, né? Por isso, preparamos um evento. Expresse sua opinião. Já vou falar um pouquinho antes de vocês aqui, antes de vocês engrenarem aqui. Galera, é expresse a sua opinião sobre o jogo, tá? Não é o único evento que vai ter no aniversário. Vejo muitos comentários aqui no Facebook. A galera meio preocupada. Ah, Sky, só vai presentear 10 pessoas. Como assim? Vem cá, olha só. Bem-vinda a compartilhar suas dúvidas, sugestões, ideias ou desejos conosco. Selecionaremos as perguntas mais frequentes para responder e selecionaremos 10 participantes para enviar 1.000 diamantes como recompensa. Horário do evento, de 3 a 11 de julho. De 3 a 11 de julho, você pode estar aqui participando. Aí está aqui, ó. Clique aqui para enviar o que você quer dizer. Aí você vai clicar aqui e ele vai estar te enviando para isso aqui, ó. Falando com o coração, precisamos da sua opinião. Aqui você vai expressar a sua opinião, tá? Falar aqui, ó. Tem que botar o ID do jogo. Caso você não saiba qual é o seu ID, tá? Muitas vezes, às vezes não sabe, né? Você clica aqui na sua imagem e vem aqui, ó. ID. Você pode até copiar, ó. ID copiado. Você vem e copia aqui. E aqui, galera, você simplesmente cola, tá? O seu ID. Não precisa nem ficar gravando de cabeça. Eu copio e colo. Aí descreva detalhamente de acordo com a opção acima, né? Aí você bota aqui. Qual ID você deseja mais feedback? Escolha única. Sugestões de jogos, né? Incluindo sistema de jogo, jogabilidade, etc. Feedback de erro. Sugestão de comunidade. Desejos benção do primeiro aniversário. Qual ID você deseja mais feedback? Então, se a gente vai estar falando aqui qual quem quer mais feedback, você bota a sua opinião e aí você vai estar participando desse evento. 10 participantes vão ganhar mil diamantes. Mas, galera, não vai ter só esse evento. É apenas um de milhares de eventos que vão estar acontecendo nessa semana. Milhares foi um pouquinho exagerado, né? Mas também um de vários eventos que vão estar acontecendo nessa semana, tá? Já falei sobre esse evento. Também aqui, ó. Visualizar as próximas surpresas da página. Falando aqui as próximas surpresas, os calendários, a expressa opinião. Guia dos Cavaleiros vai estar chegando dia 7. Concurso do Santuário também. Do dia 7... Vai ter um mês aqui, olha só. 7... Não, desculpa. Dia 6 do 7. Acho que está ao contrário. É 5 do 6. Então, dia 6 é dia 7. Então, a gente vai ter aqui um dia, né? 24 horas aí de evento ou dois dias. Vai depender do horário. Mas vamos ter esse evento aqui também pra gente. E esse aqui, expressa opinião, é o primeiro evento real. Aí pra gente já estar participando legal. Então, galera, não dá mole. Está acontecendo aqui também. Aconteceu nesse evento aqui, das 12 casas. Não sei se você chegou a ver. Também foi bem bacana. Mas o evento de aniversário começa a partir daqui, tá? Então, está aqui toda a manutenção que vai estar acontecendo na quarta-feira, amanhã, né? Pra quinta-feira está chegando um novo evento. E na próxima quinta-feira, provavelmente, já vai sair alguma coisinha aí pra gente, né? No caso do evento de aniversário real, personagem. Talvez até, ó, pelo que está mostrando aqui, dia 5 do 7, Guia dos Cavaleiros. Talvez o Seiya já apareça amanhã, à noite, pra gente, tá? Eu vou ficar de olho. E se ele aparecer, eu já trago um vídeo pra vocês mostrando ele, tá? Então, fique esperto aí, que tem muita coisa boa pra chegar nessa semana. E é isso aí. Se você gostou, se você curtiu, deixa o likezão aí. Não esquece, o seu like ajuda pra caramba o canal a crescer, meu amigo. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que você curtiu o vídeo e indica pra outra pessoa. Beleza? E se inscreve também, se você não é inscrito, que eu vou estar trazendo muito mais vídeos, né? Então, você vai estar acompanhando aí tudo de perto desse aniversário, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!